O IBGE comprovou em números o que os curitibanos estão sentindo no bolso. A capital paranaense teve a maior inflação do país em novembro. A Milton produz verduras e legumes em São José dos Pinhais e vende na Ceasa. Para diminuir os prejuízos provocados pela chuva, ele teve que aumentar o preço, principalmente da alface e do brócolis. Fico reclamando que o preço está alto. Eu comento com eles, nós perdemos 80%. Se a gente vendesse uma alface a R$ 8,00 a caixa e não tivesse perdido, nós ganharíamos mais do que hoje estar vendendo a R$ 20,00. O excesso de água é a principal causa para o aumento dos produtos alimentícios, que acelerou a inflação em Curitiba no mês de novembro. A cebola, por exemplo, ficou 34,9% mais cara. A batata, 23,7% e a banana caturra, 22,4%. Em alguns casos, como o da maçã, o problema a partir de agora é o período da entre safra. A safra, ela termina, começa em fevereiro, março, abril, depois ela fica até o final do ano. Agora nós estamos na entre safra. Então, a partir de fevereiro que a tendência é estabilizar o preço. Já este mês, pêssego, ameixe e nectarina devem ficar mais caros e o motivo é outro. As frutas de caroço poderão subir de preço, tendo em vista a grande procura nesse período de final do ano. Segundo o IBGE, a inflação acumulada em Curitiba nos últimos 12 meses foi de 12,24%, o maior índice entre as 13 capitais pesquisadas. E alguns produtos devem subir ainda mais. O brócolis, a alface, as folhosas em geral. A tendência lá para janeiro é que os preços se elevem mais. Para economizar, é preciso pesquisar muito e dar preferência para produtos de época. É, começou a safra da uva, qualidade boa, bastante oferta. A tendência é que até o Natal e Ano Novo e até após esse período de festas, continue o preço ainda bom para o consumidor. A manga, estamos no período de safra, preço bom, temos bastante oferta, não há tendência de alta. A manga, a parte, 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 a parte. Obrigado.